E aí meus queridos, tudo bem com você? Daquele jogo do Irmãos à Obra, né? Que é pra gente construir coisas e casas e tal Se você não viu, eu vou deixar um link no topo da descrição Com uma playlist pra que você consiga ver O outro vídeo desse joguinho Que se chama House Flipper, tá? Então ele é resumidamente isso, um simulador De obras e construção, né? Vocês lembram da minha quebradinha Do meu barraquinho? Olha como ele está Topíssimo, gente! Eu já fiz todas as arrumações que eu conseguia Eu pintei as paredes e tal Mas tem muita coisa ainda que não está liberada Então nesse episódio de hoje a gente vai liberar mais algumas coisas Eu limpei tudo, né? Passei o esfregãozinho em tudo, né? Aqui estão todas as coisas que eu já posso usar E a gente vai pegar algumas missões pra tentar fazer o próximo Isso aqui na verdade eu precisava pegar E levar lá pra fora, né? Eu também melhorei algumas habilidades e tal Então enfim, está pronta aí nossa casinha A princípio, né? A gente precisa obviamente trocar os móveis Talvez trocar esse assoalho O banheiro está nojentíssimo Mas eu acho que isso daí é um básico Então vamos embora Organizei tudo aqui, olha como eu sou organizado Ah, me respeita, parça Vamos usar o nosso aqui Vamos ver se a gente tem algum serviço para hoje Paredes adicionais Paredes para derrubar Isso aqui eu já gostei Senhoras e senhores Recentemente grandes quartos se tornaram popular Então eu... Minha vizinhança Deixa eu aumentar um pouquinho o áudio aqui Preciso ver Isso aqui é um joguinho O que vocês pediram muito é pra relaçar Isso aqui, sabe? Eu gostaria de ter algumas paredes demolidas na minha casa As paredes entre a sala de história, a cozinha e o corredor Parecem ser desnecessárias Eu quero mais Os meus vizinhos pela rua Pintaram as paredes no quarto Da cor do céu E eu também queria ter o mesmo Puta, ele quer copiar todos os vizinhos Eu acredito que uma empresa profissional Vai fazer tudo com custo baixo Sem problemas Vamos embora, vai Então a gente vai agora Derrubar algumas paredes Fazer uma... Como se diz? Um conceito aberto na casa, certo? Então vamos lá Modify walls Então eu preciso... Cara, é todas essas paredes aqui que eu preciso arrancar? É, ó Porque isso aqui é a cozinha Então, mano É tudo essas paredes aqui, meu irmão É parede pra cacete, ó Preciso arrancar essa aqui Então vambora Vamos começar Cadê a marreta? Marreta! Pega a minha marreta! Pega a marreta e aí começa Pum! Pum! Ué Peraí, tem que bater mais, né? Olha aí, ó Bate na... Bate na panela Quebra Tum! Vai! Aí, garoto Então aqui, ó Isso aqui que se chama Conceito aberto Se você assiste Irmãos Aobra Você sabe do que eu estou falando Né? E, mano Isso aqui é pra derrubar também, ó A gente vai realmente fazer aí A casa do cara num corredorzinho A gente vai destruir tudo Depois eu posso pegar esse lixo? Eu não sei Depois a gente checa Cara, tem um lagzinho, velho Porque é muita demanda Opa, isso aqui não Então isso aqui também não vai dar Provavelmente Então a gente vai quebrar desse lado aqui Vamos ver como é que a gente faz Pra tirar essa porta daí, né? Devo ter algum negócio aqui Nossa senhora, mano Quebra tudo Minha marreta Bate com a minha marreta Bate com a minha marreta E eu preciso tirar essa porta daqui É possível que com isso aqui eu consiga? Não Oh Beauty walls Beauty entails Ih, será que com a mão eu consigo? Ih, mas onde é que eu jogo isso aqui? Eu queria me livrar Ai, não foi Retornou? Como é que eu tiro isso aqui, gente? Essa porta vai ficar Rotate Fresh to place Mas eu preciso colocar na parede? Como é que funciona? Ainda não aprendi a colocar portas Bom, não consigo me livrar da porta Aí, fodeu Bom, por enquanto eu vou deixar a porta aí Depois eu tento aprender como é que faz Eu pensei que fosse o negócio de vender Ah, boa Aí, ó Fechou, é isso mesmo Então, beleza A gente já pode começar a fazer modificações Isso é bem interessante A gente vai terminar de quebrar essas paredes aqui Que é Irmãos à Obra, mano Essa é a parada, tá ligado? Muitos de vocês pediram esses jogos Então, muito obrigado É, eu sempre explico Então, vale a pena falar de novo Eu fiz um post no Twitter Pedindo ajuda pro pessoal Se você não me segue ainda no Twitter Tá sempre aí na descrição Pedindo ajuda pro pessoal De que jogos Eles gostariam de ver Que eu ia entrar numa maratona de gravação E muita gente pediu O joguinho do Irmãos à Obra Então, hoje a gente vai aí Aprender um pouco sobre conceito aberto Nossa, gente Eu sou muito, mano Caralho, na moral Ah, e o pessoal brigou comigo no último vídeo Porque eu falei minha profissão errado Mas eu não lembro Eu sou só arquiteto ou engenheiro de novo Então eu só queria pedir desculpas realmente Por não lembrar aí E ter falado errado daquela vez E eu nem vou tentar falar dessa vez Porque se eu falar Eu vou falar errado de novo Certo? Então já criamos um conceito aberto Aqui a coisa funcionou Eu preciso só colocar esse sofá Um pouquinho mais pra trás aqui Colar ele no balcão da cozinha Vai ficar bonito Olha, ficou bonito, né? Mas pra fazer a divisão certa Já que eu consigo levar isso aqui pra lá Sem estragar tudo Ah, não Isso aqui é um móvel só, né? Puta Eu poderia rotacionar isso aqui, né? Colocar esse balcão aqui E ficar mais bonito Mas tudo bem Modifiquei as paredes E agora eu tenho Num dos quartos Eu tenho que pintar, né? Eu vou pintar o quarto de cor do azul Azul do céu, né? Sleep blue Não, é uma cor pra dar um pouquinho de sono Então a gente aperta tab Olha, mano Faz um tempinho já que eu não jogo Eu ainda lembro A gente vai na loja E a gente vai comprar a tinta Blue, né? Sleeping blue, é isso? Deixa eu ver Blue book Blue, sleep blue É isso aqui que ele quer A gente vai comprar aqui Joga pra cá Não, isso aqui é pra limpar Eu vou pegar o de pintura Aí a gente pega aqui Eu melhorei a minha habilidade de pintura, tá? Então vai ser um pouquinho mais rápido E a gente vai Pintar o quarto inteiro De azulzinho sono Beleza Será que um balde de tinta vai dar? Talvez eu precise de um segundo balde Vamos ver Tô tentando não ultrapassar muito ali Porque é só uma Só uma rodelinha, né? Já considero a pintada 15% do quarto pintado Beleza Esse jogo é muito gostosinho, velho O nome tá aí na descrição Pra quem quiser baixar ele Vocês que sonham aí Puta, mano Eu não lembro de ser arquitetura Ou engenharia Vocês me desculpem Me corrijam de novo Nos comentários aí Mas porque você que sonha em ter Essa profissão aí De reformar casas E cobrar uma fortuna Por isso Eles têm que pagar bem, mano E esse joguinho aqui é legal Pra cacete Que você realmente tem Um pouco da experiência Obviamente que uma reforma dessa Jamais duraria Cinco minutos, né? Sem contar que eu fiz com os móveis Eu não cobri nada Enfim, obviamente Que ele não é um super simulador Mas é legal a gente saber as opções E como funcionaria E tudo isso, né? Acho que fica realmente Adoro esses simuladores Além do que é mega relaçante, gente Tem também o jogo de montar um PC Eu tô pensando em trazer ele também Porque parece ser muito legal Aquilo lá, velho Arrumei tudo aqui Aí você faz, tipo Você é técnico O bom está preciso e tal A parte mais legal desse jogo É que depois de um tempo Você compra umas casas cagadas E conserta elas, tá ligado? Aí essas casas cagadas Você... Você, tipo, lucra Em cima da reforma Manja, é muito da hora E obviamente Que você tem que fazer Todo o orçamento de materiais E tudo mais Porra, eu não queria comprar Mais um balde de tinta, velho Não está nos meus planos Mas beleza Tá saindo Tá saindo alguma coisa aqui, velho Ai, que saco Será que eu tenho que comprar Mais um balde de tinta Só pra terminar essa pintura? Espero que não Beleza Aqui Ah, mano Vai, baldinho Vai, baldinho Vai, baldinho Já era Ai, que saco Vou ter que comprar Mais um balde de tinta, mano Era o Sleep Blue, né Sleep Blue Comprei mais um Triste Triste essa vida, viu Não Errei de novo E vão terminar aqui a pintura E aí, depois vocês avaliam Aí, quero notas Mande aí nos comentários A nota pra reforma Tá, se eu fiz tudo direitinho Se vocês me contratariam Esse vai ser o nosso código hoje Pra provar que você assistiu o vídeo até o final Manda aí Pra Tiff, eu te contrataria Pra Tiff, eu não te contrataria E aí, depois manda o comentário Obviamente, esse vai ser só o nosso código Pra eu saber que você assistiu o vídeo Prestando atenção nos detalhes, né Acabamos 95 da pintura e Sleep Blue Eu não consigo entender Porque às vezes ele Porque pintura, principalmente Ele fica 95%, bicho Eu esqueço Não é possível, mano O teto O pessoal da última vez Ah, é o teto É o teto Não é o teto, mano O teto não dá pra pintar, tá ligado Sei lá Mas já deu pra fazer A missão tá valendo Já vendi os dois negocinhos A gente conseguiu criar um conceito aberto Aqui na ca... Eita porra, pera aí Posso vender isso aqui? Você quer me dar dinheiro? Não Mas pelo menos eu me livro Nossa, gente Falta uma TVzinha aqui, né Aí fica bonito, pô Mas tá faltando Esses balcões aqui Puta, mano Eu quero muito virar esses balcões Eu sei que não faz parte do meu trabalho Mas eu vou virar É só pra dar uma dica pro cara, vai Põe esse aqui, ó Nossa, vai ficar muito bonito Tiozão, confia Vira assim Vira assim Beleza Ih, não Assim não vai encaixar, né Tem que ser tipo assim Então, pera aí Aí, ó Agora o conceito aberto vai estar, porra Agora sim o conceito aberto bem feito, porra Olha aí Agora Oh, ficou muito mais bonito Fala vocês Fala aí, meu parceiro Se não ficou muito mais bonito, ó Esse aqui Esse banquinho Aqui E esse banquinho aqui, velho Nossa, ficou muito melhor Nossa, mas nem se compara, filho Nem se compara Eu sou muito designer de interiores E aí, ó A pia ali do lado da geladeira Pô, pode ser até aqui Ai, não Mas aqui não vai dar não, né, pessoal Tem que ser tipo de assim, ó Cadê? Tipo pra cá Mais perto da parede ali Mas pra cá Beleza Ficou um pouquinho torto? Ficou Dá pra gente ajeitar isso aqui um pouco melhor Não, gente Ajeita, ajeita Ajeita Calma Bem melhor, amigão Olha aí, velho Não fica pia na cabeça das pessoas Que estão sentadas, né Agora tudo fez sentido Tasks em Other Rooms Tem mais tasks? Como assim? Aqui não Cara, aqui ainda não tá considerando o negócio pronto, velho Eu nunca vou entender porque Mano, falta cinco paredes de acordo com o negócio ali Não é rodapé? Não é Eu ainda não aprendi a fazer as pinturas não, meu querido Deixa eu ver Mas vai aqui na tasks É essa aqui, mano Que eu não concluí ainda Tá me dando ali 95 Pintado com a cor Sleep Blue Eu não consigo entender isso aqui De verdade Até onde eu vejo Tá tudo pintado É a segunda casa Já que fica assim Ah, tudo bem Deu o serviço Vamos completar Ahn Sim, eu não tenho o que fazer Eu não tenho como arrumar mais Mas pagou bem 4 mil pagou bem, porra Ainda mais que eu vendi os negócios tudo Beleza E é bom Porque eu liberei novas ferramentas Pra gente poder mexer na nossa cabaninha aqui também, né Então agora, por exemplo Eu posso me livrar de umas coisas velhas que eu tô aqui Essa cama é muito feia, né, mano Vamos vender ela Vendi Caguei Nem sei se eu tenho dinheiro pra isso Mas eu quero montar uma casinha bonitinha pra mim Como é? Deixa eu apagar tudo aqui Camas Que é uma cama dupla Podia ser até uma cama individual mesmo Só queria uma cama mais bonita Deixa eu ver essa aqui Quanto custa essa aqui? 200 dólares, mano Vamos aí 200 doll Beleza, pera Vamos colocar aqui por enquanto Aí eu vou fazer o seguinte Põe essa serra pra cá Põe esse gaveteiro pra cá Por enquanto Ué? Ah, mano Mentira que eu quebrei isso aqui Que a serra não fica aqui em cima Tem que vender a serra então Ah, vem esse negócio feio também Puta serra feia do caralho E aqui agora eu posso Colar a cama aqui na parede E que ela não tá encaixando tão bem Tá torta? Não, tá certinho Deixa eu confirmar aqui Ah, fala aí Velho Bem mais bonito Eu não sei porque Que não tem roupa de cama, né? A roupa Faltou roupa de cama E eu tô chateado Ah, poderia Bom, mas é isso É uma câmera moderna, né? É que é isso mesmo? Não tem, tipo, detalhes Pra eu comprar? Tipo, almofada? Pillow Deixa eu ver se tem pillow Pillow Não tem pillow Não tem Pô, mas aí ficou Ficou embaçado, né, mano? Pô, aí ficou embaçadinho Porque na real Pô, e aí? É É a vida Olha Tem uns bagulhos muito loucos aqui, velho Gostei, gostei Olha aí, moleque Dá pra fazer uma parede de armas, tio Ah, ficou legal A gente pode depois equipar essa parede aí Vai ficar maneiro, né? É um caminho É um caminho a se seguir Eu vou vender essa Bom, essa cama dela é feia Mas eu preciso guardar minhas roupas em algum lugar Ah, esses posters, mano Esses posters são muito feios, tchuzão Beleza Aí o resto agora tá tranquilinho Puta, esse balcão da cozinha é feio demais também, né, velho Ah, mano Vamos arrumar Foda-se, eu tenho dinheiro Agora eu posso vender as paradas Caguei, 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 caguei Beleza Aí vamos lá agora comprar os balcões da cozinha Isso aqui é minha casa, tá ligado? Se eu não vou arrumar minha casa Não faz sentido nada nessa vida Cadê? Kitchen Cozinha aqui, ó Isso aqui que eu quero Ah, não pode ser uma tão grande Tem que ser uma menorzinha Uma menorzinha essa aqui é pequenininha É bonitinha essa aqui, mano Pô, gostei A gente bota uma dessa aqui Um gabinetezinho desse Ó, se liga Olha, mano Já ficou muito melhor, bicho Né não? Porra, bem melhor E aí eu vou comprar um puladinho dele também Será que esse aqui funciona? Funciona, pô Olha aí Não, não funciona não Esquece É... Tem que ser um menorzinho ainda Deixa eu ver esse aqui Aí, malucão Só que eu errei as direções, né? Pô, bem melhor minha casa, hein, mano Quando eu peguei essa casa aqui Ela tava só furreca Coloca esse aqui aqui E esse aqui entra aqui Agora, ó Ah, meu garoto Ficou bonitinho demais Demais Eu preciso arrumar essa porta aqui Preciso arrumar mais coisas Mas tudo bem Vamos trabalhar um pouco, né? Não é assim A gente não pode ficar gastando Todo o nosso dinheiro na nossa casa Esse cara quer mais paredes Esse cara quer o quarto de bebê E esse cara quer uma casa de... Ah, não Vamos pegar esse aqui Eu preciso de algumas alterações Para a minha casa de dois quartos A minha filha agora tem três anos Eu acho que é hora dela ter o próprio quarto Pode dividir um quarto em dois E ter certeza que os dois quartos Vão ter portas que conectam ao corredor E por favor Você pode colocar uma nova cama E remover o berço Com certeza Então a gente vai ter que remover o berço Colocar uma cama Subir uma parede entre os dois cômodos E criar um quarto exclusivo Ah, era o quarto do bebê, né? Ela dividia com o casal, é isso? Vamos ver Deixa eu entender aqui como é que era Isso aqui é um armáriozinho Não tem nada É isso aqui mesmo Isso aqui, então Eu preciso Primeiro de tudo Quebrar essas paredes Pegar o meu marroto Quebra a parede Tem mais uma aqui no cantinho Quebra a parede Vamos bater em tudo Daqui a pouco começa a cair Eita, nós estamos até teleportando, mano Vai Beleza Aqui, muito pelo contrário Eles não querem mais conceito aberto, não Eles querem conceito fechado mesmo Aí eu tenho que Vambora Quebrei tudo Não, ainda tem mais coisa pra quebrar aqui Ó, já lucramos aí 570 com essa Fizemos uma pequena bagunça Fizemos, mas não tem problema Agora vamos subir uma parede Build intels, build walls O que que é o intel? É só isso que eu queria saber O que que é o intel? Tá, o intel são esses bloquinhos superiores Ahn Tá, eu vou construir a parede mesmo inteira Opa, tá Tem que segurar o botão Eita Isso aqui demora pra fazer, hein, mano Ih, errei já A primeira parede eu errei, né, pessoal Vou colocar isso aqui no lugar certo agora Beleza Aquela ali eu acertei Vamos arrancar aqui O erro foi meu, né, pessoal Pode deixar que eu não vou cobrar isso aqui, não Essa parede aqui saiu de graça Viu, queridos? É que eu vi a marcação ali na parede E aí eu falei, opa, é ali, mas não era Ué Aí, beleza Saiu o lixo Opa Não mexe Tem que clicar e segurar Não pode soltar, entendeu? Acho que, inclusive Eu já vou arrancar aquele berço ali Opa Já vai agilizar minha vida, né Deixa eu fazer isso mesmo O crib é o berço mesmo, né Beleza Tirei o berço Hum Eles já deixaram até separadinho Onde eles queriam a parede aqui Curti, curti Aí colaboraram com o serviço aqui do Do trabalhador, né Patife, trabalhador Hoje foi dia de derrubar e levantar a parede, hein, irmão Meu amigo Mas tá bom, tá bom também 1413 Cada parede que eu coloco Me custa 14 E soma 30 ao meu orçamento É isso? É mais, ó Não, 20 e pouco É quase o dobro mesmo É isso mesmo? Nossa, não dá pra saber Mas tudo bem Deixa eu ver aqui Que é mais fácil enxergar por trás dessa Dessa cômoda, né Falta uma paredezinha Beleza, ele não vai ter que pintar, não? Ah, não Tem que colocar uma cama Beleza O bed grill É bed Ué Cadê? Bed grill É isso aqui Que é o das crianças Eu vou colocar Madeira vermelhinha Travesseirinho rosa Ficou bonitinha Ficou bonitinha a cama assim Puta, mas onde eu vou? O berço era ali Aqui na Ah, aqui ficou legal Deixa eu ver se eu consigo encarecer um pouco a obra Aqui ficou bom Eu não sei se eu gostei dessa cama aqui Ali tá a prateleirinha dela, né O vazinho É, não Acho que na real o que eu vou fazer vai ser mover esse móvel aqui Colocar ele tipo aqui assim, ó Essa parede aqui Ele atrapalha um pouco menos Não, mas ele ia atrapalhar Nossa, que porta mal colocada do cacete, hein, velho Bom, não me contrataram pra isso Eu vou é vender esses negócios que estão no chão mesmo Eu não quero reagir dessa maneira Beleza, desculpa, querido Vender brinquedos de criança Ai, que saco Mas tem que pegar um por um Que preguiça Vamos deixar montadinho pra ela assim Pra ela chegar e falar Gente, alguém montou meu brinquedinho Dá? Dá pra colocar em cima, ó Bloquinhos, bloquinhos das crianças Aí sim, garoto Vambora Sou construtor demais, tio Me respeita Aqui assim, beleza E aí um telhadinho Que a criança vai entrar aqui no quarto e falar Olha a casinha do coelhinho O moço que constrói a casa Fez uma casinha pro meu coelhinho Fiz mesmo, moça Porque assim, a gente não consegue Ver uns bloquinhos que a gente já quer transformar numa parede É assim, ficou tranquilo Ela ficou com esse lado livre aqui Pra ela poder brincar e fazer qualquer coisa Certo? Eu vou inclusive pegar o tapete E vou colocar pra cá assim, ó Pronto, aí fica melhor, né? Beleza, pessoal Eles pediram mais o que? Tenho mais uma task Em algum outro lugar Mount devices Aqui eu tenho Mount devices Que fazer Room Furniture Beleza, já imobiliei Já fiz tudo aqui Mount devices Que device? É por aqui Tem alguma coisa pra fazer Tem... Ah, tem... Opa, eu acho que é isso aqui, hein É, tá cagada a tomada A gente vai ter que arrumar a tomadita Deixa eu jogar isso aqui Pro lado Desparafusar a esquerdinha Desparafusar a direitinha Provavelmente é essa tomadinha aqui Tá com o maior contato, moça Mas a gente resolve rapidinho Esse cabo é aqui no meio Aí, parafuso ele pra ele não soltar, né, pessoal? Esse cabo é na direitinha Parafuso ele pra não soltar também E esse cabinho aqui é na esquerdinha E vamos prender ele aqui também Certo? Recolocou Parafuso ele de um lado Parafusei do outro Coloquei o espelhinho E tem que parafusar o espelhinho também, né? Enfim E aí acabamos Certo? Então, a pergunta é Será que eu consigo encarecer mais essa obra aqui Mandando uma tinta? Qual que é a cor do quarto deles aqui? Vamos ver? Vamos tentar, né, velho? Eu não sei se vai Porque eles não pediram, né? Mas eu vou tentar mesmo assim É... Paint Bom, não era bem isso que eu queria Ah, deixa eu ver... Ué... Aqui Vamos pintar a parede de... Cadê branquinho? Porque eu não me dou dor de cabeça, né? Ou uma parede vermelha, assim Uma parede cor de morango Pode ser uma opção Vamos ver, ó Dois, sete, nove, três Vamos só testar Dois, sete, nove, três E... Dois, sete, nove, três Não, não mudou nada Não mudou nada Então eu não vou ser o que eu vou pintar, não Desculpa, gente Fiz minha parte aqui Se vocês pagassem pela pintura Eu faria Ah, peraí Como assim? Tem mais uma task aqui? Modify walls Já fiz Mount devices Já fiz Ué, tem mais uma task, mano Será que era o banheiro? Ô, louco Que isso? Ah, tem mais uma tomada cagada aqui Pelo jeito Tá por aqui, ó Isso aqui, ó Mas também, pessoal É complicado Se vocês não trocarem os negócios Não manterem eles atualizadinhos Vai tudo estragar É assim mesmo A casa é assim, irmão Se você não cuidar As paradas estraga Eu tô falando isso Porque o eletricista Vem aqui em casa E eu arrumei todas as luzes Da minha sala E eu tô muito feliz E agora eu tô falando Da vida real mesmo Viu, galerinha Antes que vocês pensem Que eu tô falando Do joguinho Arrumei as luzes Da minha casa Arrumei mais esse fiozinho Pra cá Esse fiozinho Vem aqui pra cima Beleza E aquelas aulas de elétrica Tão começando a fazer sentido agora Graças a esse jogo Arrumei mais uma tomadinha Parafusar aqui Parafusar aqui pras crianças Tá bom A obra toda Deu 3300 Eu acho que foi um bom valor E fizemos 100% dessa obra Então vambora Completei Pessoal Pessoal A verdade é que somos Verdadeiros Construtores Você entendeu E aí Olha Nossa casa era assim Mano Olha só Que orgulho Que vai se ver até agora Sem água Eu posso sobreviver Apenas 3 dias Eu não sei por que Que tá me dando essa dica Sendo que eu não tenho que beber água Mano Na moral Eu tô tão orgulhoso Das minhas reformas Que eu vou continuar Arrumando a minha casa Vamos na loja Cadê? Tem que ter doors Aqui Doors E aí pra frente A gente vai comprar essa aqui Tem Boa Gostei Porta ficou bonita demais Ah Garota Opa Acho que eu troquei o lado só Ih carai Troquei o lado Pera aí Acontece Nas melhores famílias Ai não Pera aí O lado Esse lado Aqui assim O batedor é pra fora Né queridos? Beleza Agora sim Garoto Vambora Aqui tem outra porta Pra colocar Mas essa aqui tem que ser Porta de banheiro Essas aí são Porta de fora Pode ser Essa aqui Essa aqui é bonita também Combina com a outra E não tem lado certo Pra colocar É só encaixar ela Por aqui E assim E Tá lá Portinha pronta também Então temos aí Duas portinhas Tá bonito Fala aí Mano Caralho Eu tô orgulhoso de nós Pra parecer Deixa só ver se eu consigo Pintar essa parede aqui Consigo Consigo Que cor que eu ponho Na minha casa Decidam aí nos comentários Tamo junto Espero que tenham gostado De mais desse vídeo Não esquece seu like Se você não é inscrito ainda Se inscreve Espero vocês numa próxima Até lá E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau